Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do J. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de J. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Me impressiona o que ela faz, tu acha que a garota é boba? Depois que fez 18, que alucina o beijo na boca, ela chama atenção, provoca e joga na cara. Ela tá daquele jeito e te ganda, rapaziada no baile, tá embriagada, que danada, hein? Depois de umas catuaba, não tá nem aí pra nada, maconha, lance, bala, uísque, marulho e tequila. Ela ficou na brisa, que ela tá muito louca e quando ela tira a roupa faz coisa que até Deus duvido. O Vini me disse assim, parça, arrasta essa daí, leva ela pro resumo, que ela faz tudo sem pedir. Tamo junto, pó de pá, que é de putaria que eu bosta, onde tem baile funk que é pra lá que eu imposto. Que ela dá xereca pra dar um pião de moto Que ela dá xereca pra dar um pião de moto Que ela dá xereca pra dar um pião de moto Me gosta, atira de giro, que elas pisca o negócio Que ela dá xereca pra dar um pião de moto Que ela dá xereca pra dar um pião de moto Quando me vê dizer mil, que elas pisca o negócio Que ela dá xereca pra dar um pião de moto Que ela dá xereca pra dar um pião de moto Que ela dá xereca pra dar um pião de moto Me gosta, atira de giro, que elas pisca o negócio Que ela dá xereca pra dar um pião de moto Que ela dá xereca pra dar um pião de moto Quando me vê dizer mil, que elas pisca o negócio Que ela dá xereca pra dar um pião de moto Que ela dá xereca pra dar um pião de moto Que ela dá xereca pra dar um pião de moto